Bom, para falar do homossexualismo, gente, eu vou pedir aquela bíblia que está aí, Maurício, por favor, a bíblia, tá? Eu tenho que ler para vocês uma passagem que fala sobre essa questão muito claramente do homossexualismo. Eu me refiro muito à bíblia, mas eu não faço estudo bíblico aqui no programa. Mas essa pergunta eu vou, para responder, deixa eu ler uma passagem, uma passagem meio grande, ouça com cuidado. Estou usando a nova versão internacional, que para mim é uma leitura simples. Pode também usar a nova Almeida atualizada, que é uma excelente tradução que acabou de sair. As duas traduções são muito próximas. Na nossa igreja, por acaso, esta tradução é a oficial. Então eu vou ler desta em Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Ele diz, Por isso Deus os entregou à impureza sexual. Por causa disso, e aqui vem a parte crítica, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Veja só, a Bíblia diz que a relação entre homens e mulheres é uma relação pervertida, perversa, ou seja, contrariando o plano de Deus. Continua, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, eles os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Agora, eu pergunto a você, nós somos naturalmente desobedientes? Sim, somos naturalmente desobedientes. Nós somos naturalmente cheios de injustiça, ganância e depravação? Sim, o ser humano se tornou um ser naturalmente errado na sua maneira de ser. O ser humano nasce já com essa semente do pecado dentro de si. Que pecado? Homossexualismo? Não, de todos os pecados. Nós já nascemos invejosos, que é uma inversão do plano original de Deus. Nós já nascemos desobedientes, facciosos, violentos, ciumentos, mesquinhos. Tudo isso faz parte da natureza humana. Agora, nem todo mundo tem o impulso de matar o seu próximo, mas alguns sim. Nem todo mundo é mentiroso, patológico, mas alguns sim. Nem todo mundo é invejoso, homicida, cheio de malícia. Alguns sim. Há pessoas que são em proporção maior e proporção menor. Mas já faz parte da natureza humana uma série de coisas que contrariam a vontade e o plano original de Deus. Entre as quais também se inclui a homossexualidade. Então, se você disser, não, porque a pessoa naturalmente escolheu ser homossexual. É como dizer, a pessoa escolheu ser invejoso. Não. É fruto de uma natureza caída. De uma natureza que sofreu o juízo de Deus. Por ter rejeitado a glória de Deus. Rejeitado o serviço a Deus. Rejeitado honrar a Deus, o nosso Criador. A humanidade toda se perverteu. E essa perversão se manifesta de muitas maneiras. Em alguns, se manifesta com a missão descabida e descontrolada ao ponto de dar facada nas costas do seu próximo. Dar rasteira em todo mundo. Ele é tão ambicioso, ele é tão ganancioso, ele é tão vaidoso. Mas nem todo mundo é. Nem todo mundo é. Ou, de repente, é um mentiroso, você não pode confiar nele, ele não cumpre com a sua palavra. Uma pessoa que, você diz assim, esse aí é malandro mesmo. Nem todo mundo nasce, todo mundo nasce pecador. Mas cada um manifesta esta natureza distorcida, sofrida, condenada. Cada um nasce de modo diferente, com tendências diferentes. Então, o mentiroso patológico que se converte vai ter que dominar pelo poder do Espírito esta natureza cultivada de mentira em sua vida. Ele vai ter um trabalho a lidar com isso. Assim como o viciadão, o cara viciado, o cara viciado, quando ele se converter, ele vai ter que trabalhar para vencer o vício. Não é algo que, pum, desapareceu. Aceitei Cristo, não tenho mais desejo de nada. Não, ele vai sempre ver aquele bagulho, aquela coisa assim, com uma certa tentação para si. Em alguns casos, isso passa por uma atração a pessoas do mesmo sexo. É uma inversão do plano de Deus. E, para alguns, é um grande problema. É um grande problema. Não quando não são cristãos. Antes de ser cristão, eu sou assim, pronto. Vou me soltar, vou me esbaldar. Porque acha, especialmente na nossa cultura hoje, que não censura mais. Muito pelo contrário, parece que celebra a diversidade como se fosse absolutamente normal e perfeito e legítimo. A Bíblia não diz isto. A Bíblia diz que é uma perversão. A Bíblia diz que homem com homem é indecente. Eu li essa passagem, é muito claro sobre isso. Você pode dar mil voltas, mas para você dizer que isso é bíblico, você vai ter que rasgar boa parte da Bíblia, que fala muito claramente sobre isso. Agora, dizer, ah, mas eu sou cristão e eu nasci assim. Você pode ter nascido com essa tendência, algo que você terá que vencer. Porque a Bíblia deixa claro que isto não agrada a Deus e que é um pecado. A união de pessoas do mesmo sexo é um pecado. Segundo, reza a Bíblia. A Bíblia. Assim como todas as outras manifestações da natureza caída do ser humano. Aí a pessoa diz, mas eu nasci com esse desejo. E há pessoas que nasceram com muitos outros desejos que também não agradam a Deus. E precisam do poder do Espírito em sua vida para vencer isto. Então, a resposta é, e o cristão que sente isto? Você não precisa ser escravo dos seus impulsos. Você não precisa ser escravo do que a Bíblia chama de pecado. Pelo contrário, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas passaram e ele tem o poder do Espírito Santo agindo em sua vida. E ele é chamado e mais. Ele é dado a capacidade de andar em novidade de vida. De ser uma nova criatura. Alguém que obedece os desejos de Deus, a palavra de Deus. E anda segundo o modelo original. Dentro dos parâmetros que Deus estabeleceu. Uma união estável. Uma união para a sua vida toda. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto